Bora lá minhas amigas, vamos fazer então o arroz, tá? A panela, o foguinho aqui já tá aceso, vamos fazer com gordura, gordura, tá? Gordura que eu digo é banhar, é isso aí. Vou fazer uma canequinha só de arroz, porque o marrente não come arroz, então a gente põe aqui a gordura, tá? Tá ali. Presta atenção, vou fazer uma canequinha, a minha medida vai ser essa canequinha aqui ó, de arroz, tá? Coloquei ali a gordura, eu pego o alho picadinho e ponho ali dentro ó, bem picadinho, quem quiser pôr cebola pode pôr também, tá? Cebola também, pode pôr. E aí eu deixo aquilo ali fritar sem queimar, tá? Fritar sem queimar. E aí a hora que fritar sem queimar eu coloco a água. Pra uma canequinha dessa daqui, uma canequinha dessa daqui de arroz, eu coloco duas de água, bora, bora. Tá aqui ó, o marrento dando parpite ali, ó, fritou o alho ali um pouquinho, aí a gente coloca a medidinha lá, que eu falei pra vocês. Duas canequinhas dessa daqui de água, ó, que eu vou fazer um copo de arroz, ó, duas, tá? Uma e duas. Vocês tá achando engraçado que eu não tô refogando o arroz, né? Mas é assim mesmo que eu faço. Agora eu já coloco o sal, tá? O sal é a gosto. O sal é a gosto. Pera aí. Mas a gente tá lá sentadinho tomando um suco de uva, ó, tá vendo? Ó, porque a mistura é ele que faz. A carne já tá ali. Ó, o sal, tá? Coloca o tanto que vocês gostam, né? Tem... Mas, gente, não enchina desse jeito. Foi o tanto que aguentou comer. Ó, aí coloquei, né? O sal ali. Ó, dá uma mexidinha. E agora o que que vai acontecer? Vou esperar essa água aqui ferver, tá? Vou esperar ela ferver. Pra mim colocar arroz. Aí eu vou lavar o arroz, tá? Uma caneca de arroz. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Ó, uma canequinha dessa aqui de arroz, tá? E duas de água. E eu coloquei ali e tô esperando aqui a água ferver. Que eu já coloquei com alho e com sal, tá bom? É isso aí, ó. O óleo, a banha, vocês põem aí. De repente, vocês gostam com muito óleo, com muita banha. E eu coloquei ali um tanto. Um tanto rasoado, tá? Ó, essa receita aí eu aprendi faz... A minha filha na época, eu acho que ela tinha uns sete anos. Tinha não, Marrento? É... Uns cinco anos. É, eu aprendi com um cozinheiro. Que cozinheiro que era, Marrento? Você que sabe, mas lembra mais do seu Francisco? Ele trabalhava onde? Ele era cozinheiro de Uberlândia e ele trabalhou de cozinheiro na... Na Arábia Saudita. Arábia Saudita. No tempo que aquelas empresas iam fazer lá. Andrade Gutierre, Galvão, não sei o que, Goldenbrecht fazia serviço pra lá. Então recrutava gente aqui, levava pra lá. Você viu que antigamente era desse jeito, né? Pois é, era mais fácil, né? Ele trabalhou, ele trabalhou lá há muito tempo. Ele trabalhava de cozinheiro, então ele que ensinou pra nós. E porque ele falou assim que além de ser prático, o arroz fica soltinho, né? E tipo assim, fazer comida pra muita gente, né? É, muito mais rápido. Muito mais rápido, é isso aí, tá, meus amigos? E eu tô aqui, ó, sobrou um queijo lá do bolo lá. Falei pro Marrento, o que que eu faço com esse queijo? Ele falou assim, daqui que eu vou resolver o problema. Do queijo? Do queijo. Mas que eu tô com vontade de fazer um macarronado, eu tô. Vamos fazer um pouquinho? Vamos ver, Marrento. Só um pouquinho. Tá, talvez nós faz. Olha, Marrento, só pensa em comida. Mas é isso aí, meus amigos, ó. Vamos prestar atenção aqui na receita do arroz, tá? Beleza? Se alguém aí faz arroz desse jeito aí, fala aí pra mim. Tá bom? Eu aprendi com a minha mãe o tradicional, que era refogar arroz e tudo e tal. Mas depois que eu aprendi isso com o seu Francisco, nunca mais eu fiz daquele jeito. Mas é isso aí, vamos ver se a água tá perdendo. Arruma essa panela aqui pra mim que eu vou pôr uma água cozinhar. Uma água cozinhar. É, Marrento. Água cozinhar. Marrento já veio aqui se intometer. Espera aí um pouquinho, Marrento. Pô, uma água ferver que eu vou fazer um pouquinho. Porque você precisa de assistente e eu agora tô ensinando as meninas como que eu faço o meu arroz. Entendeu? Tem jeito que esse Marrento não, viu? Ó, meus amigos, a hora que a água ferver, tá vendo ali? A hora que a água ferver, tá na hora de colocar o arroz. Tá bom? Tem que esperar ferver, senão o arroz fica tapa. Bora, bora. Minhas amigas, eu lavo o arroz, tá? Eu lavo o arroz pra tirar aquele excesso de amido. Amido. Ainda bem que o Marrento não me corrigiu dessa vez. Então eu lavei, tá? É amido. É amido. Olha lá. E aí, ó, ferveu. Arroz aqui, ó. É, mas eu vou te falar outra coisa. Hoje em dia não tem necessidade de... Não, não tem. É, não tem, mas eu gosto... Isso é opcional, né? É opcional. Ó, coloquei ali que a água tava fervendo. Eu vou tampar a panela, tá? Esperar aqui até secar essa água. Espera só um pouquinho. Eu vou fazer, eu vou fazer. Bora, bora. O Marrento tá ali. Diz que vai fazer a tarde a macarronada. Eu vou fazer um pouquinho de macarronada. Mas vamos ver o que esse Marrento vai inventar. Porque tudo ele precisa de mim. Daqui a pouquinho ele tá pedindo ajuda. Mas é isso aí, meus amigos. Bora, bora. Minhas amigas, é aqui, ó. Eu mudei aqui porque o Marrento foi fazer esse macarrão aqui. Aí eu mudei. Tá aqui atrás, ó. Hora que chegar aqui nesse ponto. Se secou a água, vocês abaixam no fogo. Fogo baixo, tá? Fogo baixo pra ele acabar de chegar. Vocês viram aí que qualquer um pode fazer um arroz desse, né? Medidinha assim, tá? Eu tinha muito medo de fazer arroz e errar a mão. E arroz ficar empapado. Aí depois que eu aprendi desse jeito, pronto. Tá? Esse fogão aqui é meio doido. Então tem que ficar de olho nele. É isso aí. O arroz é assim que faz, tá? É... Hora que estiver pronto ali eu mostro pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Porque fazer arroz assim com medida é bem mais fácil. Você não corre o risco de... Às vezes você compra um arroz que ele é novo, ele corre o risco assim de querer e tal. Mas aí você diminui um pouquinho a água. Aí é uma questão assim do arroz ser novo ou ser velho. Mas se o arroz é normal, um padrão bom, padrão que tá lá, sabe? Não tem errada. Não tem errada. E o Marrento tá ali, ó. Vem tomar uma macarronada dele e tá ali fazendo. Tá? Depois ele tem aquela... A carne... Abre a carne ali pra eu mostrar pras meninas. A chuleta. A chuleta. É assim, mas é que a tua minha bisteca vai falar que é a chuleta. Ele vai fazer, né? Do jeito dele lá da... Na manteiga, que ele é cheio de... Ah, isso aqui tá muito mais amarrado. Freixo e cura. Mas eu coloquei aí pra mosquito não... Não entrar. Entendeu? Não, eu entendi, mas você só não me ensinou como é que faz pra abrir isso aqui. É isso aí, quer ver? A chuleta. Ó. Esteca de filé. Temperadinha, tá vendo? Aí. Esse saquinho aqui eu quero ver. Inclusive foi o marinheiro que me deu. Eu quero ver. Entrar a mosca ali. Né, Marrento? É, deixa eu cuidar do meu macarrão. Mas aí, ó. Macarrão... Bora, bora. Macarrão do Marrento cozido. E ele aqui tá no canseiro aqui. Fazendo o molho. Porque ele não pode ver na beira da cozinha que ele tem que vir. Aí. Ó. O... Arroz. Ó. Ele acaba de chegar, tá gente? Porque esse fogo aqui... Eu vou falar pra vocês. Esse fogão aqui, como ele é esse fogão... Com pressão... Com pressão que fala, né Marrento? Harta pressão. Harta pressão? Aí o que que faz? Uma dica que eu vou dar pra vocês. Tem gente que fala, ah, não pode mexer o arroz. É outra coisa que eu aprendi também. Geralmente as pessoas mexem com garfo, sabia? É, outra coisa que eu aprendi também. É, com o cozinheiro. Marrento tá aqui, tá aí me atrapalhando. Esse marrento ou o marrento não adianta? Esse marrento. Ah, eu vou pegar um garfo. Já que o Marrento falou que é com garfo. O Marrento é muito atentado. Meu Deus do céu. Marrento, isso aqui tá me atrapalhando. Desliga aqui um pouquinho, depois você faz. Não, não pode não. Gente, o arroz tá assim. Ele secou todinho a água, ó. Eu vou desligar, desliguei. E como vocês acabaram de desligar o arroz aí na casa de vocês, uma dica que eu dou pra vocês, que eu aprendi também com esse cozinheiro. Mexe, dá uma viradinha assim, aí ele não vira aquele concreto, sabe aquele arroz de, doce de arroz? Aí ele fica soltinho, ó. Pronto. Ali, desse jeito aqui, ele vai acabar de chegar e vai ficar soltinho. Então tá aqui, tá? A receita do arroz aqui. Espero que vocês tenham gostado. E o Marrento tá aqui, ó. Se tiver as carnes moídas, ele colocar. Como não tem, ele tá fazendo essa, esse molho aqui de cebola. Ele colocou extrato e colocou um pouquinho de colorau, né Marrento? Sim. É difícil seguir esse Marrento na cozinha, gente. Ele não é muito lento, sabe? Ele vai fazendo, vai fazendo. Olha, já tá quase pronto. Né Marrento? Cadê o chapéu, Marrento? Tá lá, tá chovendo na minha cabeça. É isso aí, meus amigos, tá? Assim nós acaba aqui esse vídeo aqui, de como se faz um arroz. Bacana, 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 tá? Ó, serve também pros meninos. Você vai mostrar meu macarrão? Olha lá, Marrento quer também mostrar o macarrão. Ó, serve pros meninos que fazem arroz aí. Qualquer um, não tem errada, tá? Não tem. Ó, ó o macarrão aqui do Marrento, ó. Deixa eu acabar de mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Tá vendo? Isso tá cheirando, viu? Tá. Isso danadinho. Depois aqui aquele queijo, gente do céu. Isso aqui tudo pra aproveitar o queijo. Que maravilha, Marrento. Muito bom. Parabéns, Marrento. Obrigado. Marrento, você não falou parabéns pelo arroz? Parabéns pelo arroz. É que eu não como arroz. Tá vendo? Tá vendo? Ó, eu espero, espero mesmo de coração que a Andréia Cristina, Andréia, Andréia Cristina, Oliveira, Medeiros. É parente dele? Não, não é parente, mas tem o mesmo sobrenome do Marrento. Andréia, ó. Ficou aí, tá? A dica do arroz aí pra você. E espero que você tenha gostado. Obrigada por você estar com a gente. E não esquece, meus amigos, de se inscrever, de curtir, de compartilhar e deixar aquele like. Como diz, esse canal também tem as dicas. Estamos aqui para aprender e para ensinar. Se não é montar seu canal de coisa de culinária. Ó, o Marrento já quer montar um canal de culinária, é mole? Mas vamos lá. Ó, o Marrento vai fazer agora o absteca que ele fala que é a chuleta. Eu vou mostrar pra vocês. Tá? A panela que ele mais gosta é essa. Pode estar suja, pode não estar essa. Lá vem ele com a manteiga dele. É manteiga, Marrento? Manteiga. Lá vem ele com a manteiga. Ele faz na manteiga. E eu vou mostrando pra vocês passo a passo. Tá? Bora, bora. Um pouquinho. Não estava esquecendo de mostrar pra vocês. Outra dica aqui do Marrento. Ele põe um pouquinho de óleo pra não queimar a manteiga. Isso são palavras dele, tá, meus amigos? Eu estou só falando o que ele falou. Busca informação. Ele, na hora que ele está ali de forga, sem ser no aplicativo de carga, ou no canal lá do Paulo Landim, vendo como é que vive nos Estados Unidos, ele está vendo receita. Ele gosta demais de receita, tá? Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. É uma das coisas que o Marrento gosta. É de... Ah, nem o que tinha de falar, né? Vocês sabem. Comida. Comida. Ó, e hoje está assim, tá? Barro, chuva. Barro, olha aqui. Tá? Tá um barro danado. Olha aqui, ó. Mas aqui não tem tempo ruim pra nós, não, gente. Nós, ó... Ó, o importante, eu já falei pra vocês, é ter comida. Porque tem muita gente que está no seco, que está num lugar bacana, que está num lugar que tem condição, que está tudo bacana e não tem o alimento pra fazer. Então, a dica que eu quero deixar é o seguinte. Se a gente tem alimento, se a gente tem saúde, a gente tem tudo. Tudo, tudo. Né, Marrento? E aí, Marrento, já está quase pronto? Ah, tem uma outra coisa. Tá doida. Marrento, sempre fala pra mim, gente. Sempre esquentar a panela antes de você colocar uma carne pra selar ou qualquer coisa. Não sei aonde que ele aprendeu isso, mas ele aprendeu isso. Por quê, Marrento? Aprende dentro, eu não sei. É melhor pra selar a carne, que daí o líquido da carne fica dentro, não fica aquela carne seca. Ah, tá. Entendi, já fecha os polinhos da carne e aí a vitamina, a proteína. Fica dentro. Entendi. Bora, bora, gente. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Olha aí, meus amigos, olha o chiadão, tá? Colocando aqui a bispeca pra fazer, tá? A gente esperou esquentar e olha aí o chiadão. Ele está cheirando, hein? Olha só. Você pode temperar com limão? Temperei com limão, temperei com alho. Deixa eu pôr mais limão. Mas acho que tá azedo, Marrento. Não foi não, aham. E pimenta do reino, do jeito que o Marrento gosta, ó. Tá? Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês, meus amigos, como que ficou, tá? O celular tá aqui dizendo que a bateria dele tá fraca. Mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Marrento? O celular fala? Capricha, não, ele anuncia aqui. Marrento, capricha, tá? Tá com nós. Bora, bora. Estou realizando aqui o almoço hoje aqui na amarela, ó. Olha só como ficou essa carne do Marrento. Tá cheirando, tá parecendo carne assada, meus amigos. Aí eu falei pra ele assim. Marrento, vai pôr cebola? Aí ele falou assim. Não, porque senão não fica parecendo carne assada. Olha aí, ó. Tá? Tá vendo? Muito cheirosa mesmo, tá? Muito apetitosa, tá? A saladinha tá aqui só pra temperar. E? Vamos. É isso aí. Temperar e almoçar. Como eu falei pra vocês hoje. Olha, olha, olha lá o arroz, tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo como ficou? Maravilha, maravilha. Gostei do resultado. É isso aí, meus amigos, ó. Bora, bora. E agora vou almoçar. E tudo de bom pra vocês. Olha lá o Marrento. E meus amigos, olha. Hoje o prato foi. O prato do dia. Um arroz muito branquinho, tá? Um vinagrete. Um macarrão que o Marrento fez. E a... Ele fala que é chuleta. Aí eu falo que é bisteca. É chuleta ou é bisteca, Marrento? É o mesmo nome. Ó. Meus amigos. Olha que delícia, tá? E tamo aqui, ó. Tá? Mostrando pra vocês que é possível ter uma vida normal. Quase que normal. Quase que normal. Tá? E ó. Vai lá no canal. Vida na Estrada, Anitãozinho. E se inscreve, curte, compartilha. E nós também tem essa página aí. Ana e Marrento. E nós também temos o Instagram. SebastiãoOliveira1238. E bora, bora com a gente, tá? Espero que vocês estejam gostando de acompanhar a gente. Né, Marrento? Tá gostoso, Marrento? Só o ouro. Só o ouro. É isso aí. Ó. E lá no canal, vou postar o vídeo de como fazer esse arroz aí, hein? Arroz diferente de a gente fazer. E qualquer um faz. Até os meninos. Tá bom? Bora, bora. E tudo de bom. E eu vou lá almoçar. Mas com o Marrento, entra no meu prato lá. É isso aí. Bora, bora. Tchau. 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 Tchau.